Olá! Me chamo Elias Rosenberg e sou aluno do segundo período de Direito e neste vídeo iremos abordar um pouco sobre a vida de Roberto Bobbi e suas contribuições para o Direito. Roberto Bobbi é um autor de grande relevância para o campo do Direito. Ele foi um renomado filósofo e teórico político italiano que dedicou grande parte de sua carreira ao estudo e análise do Direito e da Política. Bobbi fez contribuições significativas para várias áreas do Direito, como Teoria do Estado, Filosofia do Direito, Teoria Política e Direitos Humanos. Sua obra aborda questões fundamentais sobre a natureza e a função do Direito na sociedade, bem como os direitos individuais e coletivos. Uma das principais contribuições de Bobbi foi a defesa do Estado de Direito e a importância de garantir a proteção dos direitos individuais e a limitação do poder estatal. Ele argumentava que o direito é fundamental para a organização e o funcionamento de uma sociedade democrática, garantindo a igualdade perante a lei e o respeito aos direitos de todos os cidadãos. Uma das principais contribuições de Bobbi foi sua defesa enfática no Estado de Direito como um princípio fundamental para a organização e o funcionamento adequado de uma sociedade democrática. Ele argumentava que o Estado de Direito é um princípio indispensável para a garantia dos direitos individuais e coletivos, bem como para a limitação do poder do Estado. Bobbi enfatizou que o Estado de Direito requer a existência de leis claras, estáveis e previsíveis que sejam aplicadas igualmente a todos os cidadãos, independentemente de sua posição social, política ou econômica. Ele acreditava que a supremacia da lei era essencial para evitar arbitrariedades e garantir a justiça. Além disso, Bobbi destacou a importância do respeito aos direitos fundamentais como uma condição indispensável para o Estado de Direito. Ele defendeu a ideia de que os direitos humanos devem ser protegidos e promovidos como um princípio essencial de qualquer ordem política justa. Outra contribuição importante de Bobbi foi sua análise crítica dos sistemas jurídicos e políticos existentes. Ele examinou a relação entre direito e poder, alertando para os perigos de autoritarismo e da concentração excessiva de poder nas mãos do Estado. Bobbi argumentava que o Estado de Direito serve como uma salvaguarda contra o abuso de poder e como uma base para a construção de sociedades mais livres e justas. Oi pessoal, eu sou a Lani Lima e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o contexto histórico de Norberto Bobbi. Norberto Bobbi nasceu em 18 de outubro de 1909 em Turim, na Itália. Norberto Bobbi foi um filósofo político, historiador do pensamento político, escritor e senador vitalista italiano. Conhecido possuou ampla capacidade de produzir escritos concisos, lógicos e, ainda assim, densos. Tem pessoa da democracia socioliberal e do positivismo jurídico e crítico de Marx, do fascismo italiano, o bolchevismo e do primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Norberto Bobbi faleceu em 9 de janeiro de 2004 em Turim, aos 94 anos de idade. Segundo Ferragioli, Bobbi é considerado, ao mesmo tempo, o maior teórico do direito e o maior filósofo italiano da política, da segunda metade do século XX. Foi, certamente, aquele que deixou a marca mais profunda do filosófico jurídico e da cultura político-filosófica e que várias gerações de estudiosos, mesmo de formações muito diferentes, têm considerado como mestre. Disse Bobbi, certa vez, sobre o papel do intelectual. Considero-me um homem de dúvida e de diálogo. Dá dúvida porque todo o meu raciocínio sobre uma das grandes questões quase sempre termina. Seja expondo a gama de respostas possíveis, seja fazendo outra grande questão. Do diálogo, porque não presumo que sei o que não sei. E o que sei, testo continuamente com aqueles que presumam saber mais do que eu. Ao contrário da figura do profeta intelectual, preferindo o papel de mediador engajada na difícil arte do diálogo. Isso é, também atestado pela conversa mantida com os marxistas para um reexame crítico do seu dogmatismo e sectarismo, que também envolveu Palmito Togliashi. Sua atitude teórica foi marcada por uma ambivalência positiva entre uma posição realista e um idealista que não se equivocou nas complexidades do discurso, muitas vezes recorrendo ao paradoxo. Isso lhe valeu, em virtude do amor pelo debate que considera os prós e os contras de cada questão, o título de filósofo da indecisão, segundo Rafael Aziz Roy. Já que todo o seu raciocínio sobre uma das grandes questões terminava quase sempre, seja por expor a gama de respostas possíveis, seja por fazer parte da grande questão. O pensamento de Norberto Bobbio se formou nas primeiras décadas do século XX, em um clímax filosófico denominado idealismo. Esse somente vai melhor, gente. Não, hein? Ah, não. A razão vai sair tão cara. Vai. Como muitos estudiosos de Turim, ele nunca abraçou essa visão de mundo. Após uma abordagem inicial da fenomenologia, significativamente atestada por seus trabalhos sobre a filosofia de Husserl, ele se aproxima de uma perspectiva neonacionalista e neoempirista que floresceu na Europa, especialmente além das Alpes, na Alemanha e ao redor do Círculo de Viena, que foi um grupo conhecido de filósofos que se juntou informalmente na Universidade de Viena em 1922 a 1936. Nas décadas de 1940 e 1950, Bobbio entra em contato com a filosofia analítica da tradição anglo-saxônica. Realiza estudos de análise da linguagem, traçando as primeiras linhas de pesquisa da Escola Analítica Italiana de Filosofia do Direito, da qual ainda é hoje reconhecido como eminente figura de referência. Nesse sentido, pelo menos dois ensaios devem ser mencionados. Ciência do Direito e Análise da Linguagem de 1950 e CIT tem que estar na Ciência do Direito em 1967. Oi, gente, eu sou Marisa Bela, acadêmica de Direito. Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de citação onde a teoria de Bobbio, ela se aplica. Primeiro, eu vou falar sobre o Estado e o Estado de Exceção, que Bobbio, ele discutiu amplamente o tema do Estado de Exceção, que é uma situação em que as leis e garantias constitucionais, elas são suspensas temporariamente devido a uma crise ou emergência. Um exemplo concreto seria um país que enfrenta uma ameaça terrorista iminente e declara um Estado de excepção para permitir medidas de seguranças mais rigorosas, como restrições aos direitos individuais e aumento de vigilâncias. Gravando. Outro exemplo também é sobre os direitos humanos e torturas, porque Bobbio, ele foi um defensor ferrenho dos direitos humanos. Um exemplo de aplicação da sua teoria é a discussão sobre a tortura. Bobbio, ele argumentou que a tortura é incomparável com os princípios éticos e jurídicos fundamentais. Portanto, em um país que enfrenta acusações de tortura ou maus tratos a um prisioneiro, a teoria de Bobbio pode ser invocada para denunciar essas práticas como violações dos direitos humanos. Por último, eu vou citar também sobre a democracia e a participação política. Bobbio, ele também contribuiu para a teoria da democracia, enfatizando a importância da participação política e do respeito às liberdades individuais. Um exemplo prático seria a análise de um sistema político, em que certos grupos ou minorias são sistematicamente excluídos de processos políticos, seja por meios de leis discriminatórias. A supressão da liberdade de expressão ou acesso restrito aos cargos públicos, a teoria de Bobbio pode ser aplicada para argumentar a favor de uma maior inclusão e participação política desses grupos marginalizados. Uma noite de 12 anos O filme se passa em 1973, no Uruguai, e é baseado em fatos reais. Narra a história de um grupo de militantes que combatem a ditadura militar no país. Foram capturados e presos com nove companheiros, eles são isolados e só têm contato com guardas. Nesse sentido, cada um encontra maneiras de sobreviver às torturas, ao longo dos anos, sem saber se um dia serão soltos. O menino do pijama listrado Durante a Segunda Guerra Mundial, Bruno, um garoto de 8 anos, e sua família saem de Berlim para residir próximo a um campo de concentração, onde seu pai acaba de se tornar comandante. Infeliz e solitário, ele vagueia fora de sua casa e um certo dia encontra Samuel, um menino judeu de sua idade. Embora, a cerca de arame farpado do campo dos separem, os meninos começam uma amizade proibida. Hoje eu quero voltar sozinho. Leonardo, um adolescente cego, tenta lidar com a sua mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca sua independência. Quando Gabriel chega em seu colégio, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade. Eu não sou o seu negro O produtor Hal Peck usa o livro inacabado de James Baldwin sobre o racismo nos Estados Unidos para examinar as questões raciais contemporâneas, com relatos sobre as vidas e assassinatos dos líderes ativistas Madga Evers, Malcolm X e Martin Luther King Jr. A imagem que falta Entre 1975 e 1979, o Cambódia sofreu sua mais sangrenta ditadura. Milhares de pessoas foram executadas, mas parece que tudo fugiu da memória. O diretor da obra retrata os eventos que aconteceram naquela época. A obra Crime é o sétimo volume das obras completas de Luiz Gama. Os textos aqui recolhidos foram divididos em oito partes. A primeira contém três artigos acerca da importância da identificação dos limites de uma jurisdição. Discussão teórica cuja implicação é a defesa concreta de escravizados. A seguir, a injúria. Gama debate em três textos, questões de natureza jurídico-criminal e defende a empresa como fórum de salvaguarda de direitos. Tema que retorna na história, defesa a seu cliente, Justiniano Silva, em O Abuso da Liberdade da Opinião e da Imprensa, da terceira parte. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos O autor nesta obra estuda as sucessivas etapas da evolução histórica dos direitos humanos, examinando grandes documentos normativos, como leis, constituições e tratados internacionais, no contexto da realidade econômica e social de sua época, tornando-se, assim, um material indispensável para a construção de uma teoria renovada dos direitos humanos, procurando-se compreender as instituições jurídicas na inesgotável complexibilidade social. Então, pessoal, resolvemos finalizar esse trabalho com uma roda de conversa, bem descontraída, para cada um também falar um pouco sobre suas impressões, sobre o próprio trabalho e o tema, o que trata-se do autor Norberto Borg. E vamos falar um pouco sobre como ele se destacou, não só na questão do direito, né, menina? Sim, não só na parte do direito, que é o ramo atual que a gente está estudando, mas também na sociologia, até mesmo na própria filosofia. E também como questão também na política. Norberto Borg, como intérprete, vamos dizer, podemos dizer assim, intérprete das ideias ali de Kelsen, ele foi, de fato, um expoente, principalmente na questão dos direitos humanos, como a gente vê hoje na atualidade, mesmo sabendo que ainda estamos muito aquém do ideal, porém, as suas ideias, elas nos servem como um ponto inicial, né? Ou seja, um ponto norteador ali para uma busca pelo ideal universal em relação ao direito de todos. Que hoje, na verdade, é uma base para, talvez, futuros filósofos, né? Que ele tem uma referência, até mesmo uma referência filosófica, na verdade, muito grande, muito avançada, baseada em, como o Euler falou, em Kelsen. E ele traz, sim, toda essa base principal, que lá na frente, futuramente, né, servirá como uma base, como algo que vai orientar certas ideias. O Bóbio, ele buscava uma abordagem pluralista e equilibrada, considerando diferentes perspectivas ideológicas e valorizando o diálogo democrático. Ele também criticava tanto as ideologias extremistas como o totalitarismo. Quanto as formas que eram de liberalismo também, que negligenciavam os princípios da justiça social. Outro ponto importante que vale a pena enfatizar é que o Bóbio, nessa teorização dele, do direito, ele tratou a questão de critérios formais, materiais, de sujeição à norma, bem como, do ponto de vista, né, do agente político que produz a própria norma, a norma jurídica. Sim, perfeito. Então, gente, a importância de produzir um trabalho como esse, tanto sobre um pensador, como o Bóbio ou outro, reside no fato de que eu estou contribuindo para a construção e disseminação do conhecimento, além de desenvolver minhas próprias habilidades intelectuais. Esse desenvolvimento, né, ele traz a questão da análise crítica do aluno, na formação do aluno, e todo o trabalho acadêmico, ele serve para disseminar o conhecimento, além de produzir e registrar pesquisas. Com esse, geralmente, eles vão servir, não só agora, mas lá na frente também, para, além de nos orientar em relação a algumas coisas e alimentar o nosso conhecimento, vai também alimentar, digamos assim, o conhecimento de outras pessoas que terão acesso a esse tipo de conteúdo. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei para ela ontem. Não vamos errar muito, não, porque o celular está sem memória. Entendeu? Então, tipo... Gente, o professor, ele precisa desse trabalho, só não tinha que fazer. Ele precisa desse trabalho para incentivar o conhecimento. E aí? A corinha.